Tami Miranda sempre foi uma figura polêmica, sua trajetória, e principalmente sua mudança radical, deixando de ser a bela jovem, cheia de curvas, para se tornar o jovem Tami, com o corpo e a personalidade de um homem. Até então, essa era a versão que conhecíamos de sua história. Porém, em uma entrevista recente, Tami fez revelações que mostraram um outro lado de sua trajetória. A história de uma pessoa que cresceu infeliz, rendo que representar um papel e sustentar uma realidade que não batia com sua real personalidade. Veja a seguir um resumo de sua trajetória e surpreenda-se com as novas revelações de Tami Miranda. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe o seu joinha para o YouTube indicar o vídeo para mais pessoas. Tami Brito, de Miranda Silva, nasceu em São Paulo, dia 3 de setembro de 1982. Filha da cantora Gretchen, iniciou sua carreira ainda jovem, como dançarina ao lado de sua mãe. Logo em seguida, lançou-se como cantora. Tami lançou o seu CD intitulado Lindo Anjo em 2001, pela gravadora MCK. Obteve sucesso com as músicas Fala Pra Ele, que chegou a ser gravada por sua mãe no mesmo ano e com a regravação da música Mordida de Amor, da banda Yahoo, antes de se assumir transexual, ainda se apresentando socialmente como mulher. Era dançarina nas apresentações da mãe e posou nua para a revista Sexy. Tami, entre 2007 e 2008, atuou em três filmes pornôs. E em 2012, Tami esteve na novela Salve Jorge, de Gloria Perez. E em 2013 fez um teste e foi contratado para ser repórter do programa famoso Quem, do SBT. Em 2016, foi convidado pela autora Gloria Perez a integrar o elenco da telenovela Força do Querer, na Rede Globo, mas recusou por conta de sua campanha política para vereador. Em maio de 2017, estreou no teatro com a peça Trans, terapia de relacionamentos amorosos neuróticos sexuais, que acabou cancelada em junho, após divergências com o diretor Carlos Veranen. Em 2018, foi indicado pela revista Isto é Gente ao prêmio de homem mais sexy do ano. Após se assumir lésbica, em 2006, Tami cortou seus então longos cabelos e passou a usar roupas masculinas. Em declaração, sua mãe afirmou que, desde pequeno, Tami tinha preferências por roupas masculinas, detestava bonecas e saias. No fim de 2014, Tami assumiu publicamente sua identidade de gênero. É, na verdade, um homem transexual. Neste mesmo ano, começou a fazer terapia hormonal para realizar a transição de gênero para obter uma aparência masculina. Em dezembro de 2014, submeteu-se à cirurgia de redesignação sexual e retirou seus seios. Posteriormente, deu entrada na justiça para realizar a retificação do nome civil e sexo em seus documentos. Tami manteve vários relacionamentos. Em 2006, logo após assumir sua orientação sexual, na época como lésbica, namorou com a modelo Patrícia Ferreira Jorge, a qual foi apresentada no programa Boa Noite Brasil do dia 5 de outubro de 2006. E no ano seguinte, com a atriz pornô, Júlia Paz. Entre março e junho deste mesmo ano com Jennifer Ferracini. Em 3 de setembro de 2010, ocasião de seu aniversário, Tami se casou em uma íntima cerimônia com Janaína Cincy, da qual se separou três meses depois. Em dezembro de 2013, assumiu um namoro com a modelo Andressa Ferreira, casando-se com ela em 16 de março de 2018. Após fertilização em in vitro, sua esposa Andressa ficou grávida. Ela foi inseminada com seu próprio óvulo e com o espermatozoide de um doador anônimo. O menino, Bento Ferreira de Miranda, nasceu de parto cesariana, em Miami, no dia 8 de janeiro de 2020. Em agosto de 2020, Tami anunciou por suas redes sociais que abriu um processo judicial contra o pastor Silas Malafaia, acusando-o de transfobia, após este posicionar-se contrário à campanha feita por ele do Dia dos Pais para a empresa de cosméticos Natura, pedindo que os consumidores não comprem mais os produtos da empresa. Recentemente, Tami chamou a atenção da mídia após, em uma entrevista, fazer revelações inéditas sobre sua escolha sexual. Ela revelou uma realidade bem diferente da que conhecíamos. Até então, sabíamos que ela havia nascido menina, cresceu como uma menina, tornou-se uma bela mulher cheia de curvas e que, como qualquer mulher, namorou e viveu plenamente e feliz, sua condição de mulher. Porém, segundo ela, sua realidade foi bem diferente. Tami disse que nasceu com o sexo feminino, porém com a mente de um homem, o que já na sua adolescência o fez sofrer muito, visto que tinha que manter a aparência de uma mulher, enquanto sua real personalidade era de um homem. Tami contou que apenas atuava, chegou a namorar vários homens, mas, segundo ela, não sentia nada, talvez por isso, não tenha chegado a transar com nenhum deles. Ela simplesmente terminava o relacionamento antes disso. Segundo ele, apenas após finalmente assumir-se como trans e fazer os procedimentos para realmente se transformar em um homem, ele passou a ser feliz e realizado. Antes disso, sua existência como mulher era apenas uma encenação que a impedia de ser feliz como ser humano. Eu também não gostaria de passar por uma transformação, mas é a minha realidade. Eu nasci ao contrário, eu nasci com um cérebro masculino e com um corpo feminino. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!